O que é o Departamento de Filosofia? O que é o Departamento de Filosofia? A graduação na qual ela fez praticamente toda a sua formação filosófica, ela é graduada, a graduação concluída em 1965, mestrado em 67 e o doutorado em 71. Ela também fez a livre docência em 1977. Ela tem diversos prêmios, diversas honrarias. Eu menciono só a mais recente, que é o doutorado honoris causa da Universidade de Brasília, a UNB. Ela tem reconhecimento internacional pelos seus estudos e publicações, especialmente sobre Spinoza e Merleau-Ponty. E, no recente livro do professor Ivano Mintz, da UFMG, recente livro sobre filosofia no Brasil, a professora Marilena Schaui é considerada como uma intelectual pública, ou seja, é alguém que realiza, estabelece um amálgama do etos filosófico com o etos político. Queria dizer que, nessa aula inaugural, também nós estamos lançando um livro da professora, cujo título é Sobre a Violência. E, não queria deixar de fazer essa introdução sem fazer uma menção ao professor Paulo Roberto Margutti, que gostaria de estar aqui e que foi o nosso, é nosso professor, mas está fora de Belo Horizonte. E, então, eu queria dizer a todos, nós vamos, a aula vai ser uma aula inaugural, vai ser uma aula mesmo, e a professora vai falar sobre o tema democracia, a criação de direitos. Com essa aula, então, nós, por assim dizer, damos um tom a tudo que vamos fazer durante esse ano aqui na FAF. Esse tema da democracia vai nortear as nossas pesquisas, as nossas publicações, as nossas atividades acadêmicas e de extensão. Professora, se sinta muito em casa aqui, é uma honra tê-la conosco, e agradecemos desde já a sua disponibilidade. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. A língua portuguesa é triste por causa disso, né? Eu quero agradecer muito este convite, que me foi encaminhado justamente pelo Margutti, e dizer que, quando ele me explicou o empenho em que se coloca a FAF, no interior do empenho em que se coloca o Papa Francisco, de pôr em discussão a questão da violência no mundo, e no caso do Brasil, as formas pelas quais a violência se exerce e a questão democrática, eu disse ao Margutti, é com esse que eu vou. E por isso é que eu vim para essa aula, agradecendo o convite e agradecendo a presença de todos aqui. Quero dizer que não será uma aula otimista, não só porque estamos vivendo nesse momento, um tempo muito sombrio no Brasil, mas porque algumas das colocações que eu farei se referem à estrutura mesma da sociedade brasileira. E, portanto, embora não haja otimismo no que eu vou dizer, existe uma esperança, que é a esperança de luta, a esperança de que nós possamos fazer alguma coisa, que há sempre algo a fazer, sempre algo a dizer, alguma luta por lutar, e que nós não vamos entregar os pontos. Cidadão de Atenas, como ireis agora julgar pela primeira vez um crime sangrento, esse rochedo é chamado de aerópago, aqui respeito, e o seu exército é chamado de aerópago. Meu irmão, temor, noite e dia, igualmente, manteram meus cidadãos longe do crime, enquanto conservarem inalteradas as leis. Não mancheis a pureza das leis com a impureza de estratagemas. Aqui, eu fundo um tribunal inviolável, sagrado, mantendo uma fiel observância para que os homens possam dormir em paz. Essas palavras são pronunciadas por Atenas, no final da Orestia, e com elas, simbolicamente, afirma-se a invenção da política, obra dos gregos. Como vocês sabem, todas as tragédias, mesmo esses textos tendo se perdido, eram trilogias. E o tema da tragédia é sempre o crime sangrento no interior da família, que exige um novo crime sangrento no interior da família, como reparação. Ou seja, a tragédia descreve o mundo aristocrata, o mundo aristocrático, o mundo do sangue, o mundo da linhagem. E a tragédia é uma instituição, não apenas literária, é uma instituição política. Por quê? No palco estão os heróis e as heroínas, que todos pertencem à aristocracia e todos estão destinados a cometer um crime sangrento que tem que ser reparado com outro crime sangrento. Mas no coro estão os cidadãos, que representam uma outra situação, que não é a da aristocracia. E são os cidadãos que vão contar uma história cujo ponto final, e é exemplarmente apresentado aqui no final da Orestia, É o instante no qual os deuses dirão que os mortais decidam, por meio das suas leis, o destino dos outros mortais. E os deuses se retiram para deixar que os mortais criem as leis pelas quais eles se governarão. E esse instante é o instante no qual o palco aristocrático cede lugar ao coro de cidadãos, isto é, ao coro democrático. O que a tragédia narra é o nascimento da democracia. Quando, portanto, não se trata mais do desenvolvimento do crime sangrento no interior das famílias, movidas pela linhagem, mas se trata da instauração do universo das leis pelos próprios cidadãos. E é isso que Atena acaba de dizer no final da Orestia. Então, essas palavras são pronunciadas por Atena no final da Orestia. E com elas, simbolicamente, afirma-se a invenção da política obra dos gregos. No mesmo espírito, nas suplicantes, Eurípides coloca na boca dos atenienses a seguinte afirmação. É o coro que vai dizer O que conserva a cidade dos homens é o nobre respeito às leis. No mesmo espírito, no Da República, o romano Cícero escreve A coisa pública, a res pública, é a coisa do povo. E por povo deve-se entender, não um agrupamento de homens como um rebanho, mas uma assembleia numerosa de homens associados uns aos outros por sua adesão a uma mesma lei e por uma certa comunidade de interesses. O helenista Moses Fenley descreveu o nascimento da política usando a expressão invenção da política. Por que invenção? Porque é um acontecimento que distinguiu para sempre a Grécia e Roma em face dos grandes impérios antigos. Invenção, porque os gregos e os romanos não dispunham de modelos, mas tiveram que inventar a sua própria maneira de lidar com os conflitos e as divisões sociais. A política foi inventada quando surgiu a figura do espaço público por meio da invenção do direito e da lei, isto é, a instituição dos tribunais e a criação das instituições públicas de deliberação e decisão, isto é, as assembleias na Grécia e o Senado em Roma. Esse surgimento só foi possível porque o poder político nasce no momento em que se dá a separação de três autoridades tradicionais que anteriormente definiam o exercício do poder. A autoridade do poder privado ou o poder econômico do chefe de família, de cuja vontade dependiam a vida e a morte de todos os membros da família, a do chefe militar, de quem dependia a decisão sobre a guerra e a paz, e a do chefe religioso, de quem dependia a fala com os deuses. Essas três autoridades, essas três figuras, nos impérios antigos, estavam unificadas numa chefia única, a do rei. A política nasceu, portanto, quando a esfera privada da economia e da vontade pessoal, a esfera da guerra e a esfera do sagrado ou do saber foram separadas. E o poder político deixou de se identificar com o corpo místico do governante como pai, comandante e sacerdote, representante humano de poderes divinos transcendentes. A política nasce, portanto, com o surgimento do espaço público de decisão, com o surgimento das leis como decisão coletiva, e pela separação entre o poder político, o poder militar e o poder religioso, que constituíam a figura do governante nos impérios antigos. A Grécia inventou a democracia, isto é, todos os homens adultos nascidos na polis eram cidadãos com isonomia, isto é, igualdade perante a lei, e exegoria, isto é, o direito de manifestar em público, na Assembleia, a sua opinião, igual direito de todos, a palavra no espaço público. Então, a isonomia e a exegoria, membros natos das assembleias e dos tribunais e participantes da força militar, que se realizava sob a forma de a milícia popular, isto é, do povo armado. Roma inventou a república. A res pública, ou a coisa pública, era o solo de Roma, distribuído entre as famílias fundadoras da Quívitas, os pais fundadores, os patres, os patrícios, únicos a possuir a cidadania. A república não era democrática, ela era oligárquica, isto é, os homens adultos, membros das famílias patrícias, eram os cidadãos, portanto, membros do Senado, das magistraturas e comandantes militares. A plebe, excluída da cidadania ou da participação direta no governo, depois de muitas lutas, conseguiu fazer-se representar por um tribuno, o tribuno da plebe, um patrício eleito pela própria plebe por meio do plebiscito. E graças também ao plebiscito, a plebe se manifestava diretamente a favor ou contra uma decisão do Senado, ou lhe fazia propostas, além de participar da força militar na qualidade de comandada. Nós sabemos que há uma diferença profunda entre a concepção antiga e cristã da política e a concepção moderna, desenvolvida a partir de Maquiavel. No entanto, cabe aqui mencionar um aspecto no qual um pensador grego como Aristóteles e o inventor moderno da política, como Maquiavel, estão de acordo. De fato, Aristóteles afirma que a finalidade da política é tornar iguais os desiguais. Portanto, o seu ponto de partida é a divisão social entre ricos e pobres. Por sua vez, Maquiavel afirma que toda a sociedade é atravessada por uma divisão originária entre o desejo dos grandes de oprimir e comandar e o desejo do povo de não ser oprimido nem comandado. Assim, também em Maquiavel, o ponto de partida é a divisão social. Maquiavel pensa que a divisão é originária, insuperável. Mas ele pensa que a política é um trabalho ou uma lógica de ação cujo objeto é essa divisão que não poderá ser superada. Ou seja, o desejo do povo é puramente negativo. É não ser comandado, não ser oprimido. E por isso, em termos maquiavelianos, cabe ao príncipe moderno, portanto ao governante, dar um conteúdo positivo a esse desejo do povo, que é desejo de justiça e de liberdade. O que só pode ser feito, diz Maquiavel, se o príncipe se aliar ao povo. Jamais se ele se aliar aos grandes. Mesmo porque a primeira coisa que os grandes querem é matar o príncipe para um deles ocupar o lugar do príncipe. Então a única aliança que fortalece o príncipe é a aliança com o povo, dando conteúdo de justiça e liberdade ao desejo negativo do povo de não ser oprimido nem comandado. Se o príncipe se aliar aos grandes, está perdido. Podemos dizer que Aristóteles foi o primeiro a ter clareza sobre a diferença entre o espaço público da política e o espaço privado dos interesses pessoais e grupais. Essa diferença foi o que o levou a distinguir entre oikonomia e politiquê. De fato, oikonomia, ou seja, economia, é a palavra grega derivada de oikos, a casa, entendida como propriedade privada do chefe de família, detentor de bens imóveis, bens móveis e escravos. Em contrapartida, politiquê, ou seja, a política, é uma palavra grega derivada de polis, a cidade, ou a vida política, entendida como atividade pública a respeito dos interesses e bens da cidade e dos direitos dos cidadãos. Justamente por haver marcado a separação entre o público e o privado, Aristóteles também distinguiu entre virtudes privadas e virtudes públicas. Isto é, ele pensou numa ética pública na qual a virtude central é a justiça. Ou seja, contrariamente, eu vou voltar a isso daqui a pouquinho, mas contrariamente ao que se faz nos dias de hoje, que é uma concepção que eu chamo de pré-moderna da política, considera-se que é necessário a ética na política. O que significa que eu vou pegar os valores da vida privada, que definem as virtudes privadas, e vou transportar para o espaço público a figura do governante virtuoso, que é aquele que segue os princípios da virtude no espaço privado. Não é isso que Aristóteles diz. E não é isso que o pensamento da política diz. O que Aristóteles diz é não uma ética na política, mas uma ética da política. Isto é, as virtudes políticas propriamente ditas, que são as virtudes das instituições. Não são as virtudes de fulano, beltrano ou ciclano, que são virtudes privadas. São as virtudes públicas, que são, portanto, as virtudes das instituições. São elas que carregam a virtude. E são elas o suporte da ética pública. e não se o sujeito foi bem educado, mal educado, se a mãe cuidou direitinho, ele saber que não pode mentir, que não pode roubar. Isso não tem o menor interesse. O que tem interesse é, as instituições são organizadas de tal maneira que, seja lá qual for a educação que o governante teve, ele é obrigado a seguir o que a instituição impõe. a virtude é pública, não é virtude privada. É na televisão que é virtude privada. É em Curitiba que é virtude privada. Para valer na democracia é virtude pública. E isso, meus amigos, foi Aristóteles quem falou. Faz tempo, faz bastante tempo que um filósofo disse isso. Então, por isso, Aristóteles distinguiu entre as virtudes privadas e as virtudes públicas. Isto é, ele pensou numa ética pública, na qual a virtude central é a justiça. E para isso, ele distinguiu, que é extraordinário, Aristóteles é mesmo uma coisa extraordinária, ele distinguiu entre a justiça do partilhável ou distributiva, que se referia à distribuição dos bens e ao problema da desigualdade econômica, e a justiça do participável ou participativa, que se referia ao exercício do poder e à igualdade. ou seja, a justiça do partilhável se refere ao que pode ser dividido, distribuído, partilhado, são os bens econômicos. A segunda, a justiça do participável, se refere ao que não pode ser dividido nem distribuído, o que só pode ser participado e que é o poder. Uma política injusta do ponto de vista distributivo, quando trata os desiguais de modo igual e justa quando trata os desiguais de modo desigual. Eu vou dar um exemplo. Suponha-se que houve uma seca muito profunda e há uma falta enorme de grãos e de comida e a cidade então importa de outros lugares os grãos necessários. Se ela distribuir a mesma quantidade para cada família ela será injusta porque haverá famílias maiores e famílias menores. Além disso as famílias dos mais ricos podem por conta própria também importar cereais e por isso se elas receberem a mesma quantidade que as famílias pobres a cidade é injusta. É isso que Aristóteles quer dizer quando ele diz a justiça distributiva é aquela que deve tratar de modo desigual os desiguais porque é só assim que ela é justa. Ela dará o mesmo a todos ao desigualar a distribuição e que é o contrário do que vai acontecer na justiça participativa onde tudo tem que ser igual. A função da justiça distributiva é produzir a igualdade porque segundo Aristóteles a política deve ter como uma das suas principais finalidades produzir a igualdade dos cidadãos. A justiça participativa se refere ao que não pode ser repartido só pode ser participado ela se refere portanto ao poder político que pertence a todos os cidadãos igualmente. Uma política é injusta neste caso no sentido exatamente inverso ao da justiça distributiva isto é ela é injusta se ela tratar desigualmente os iguais excluindo uma parte dos cidadãos do exercício do poder. É isso a ética da política da política é produzir a igualdade no meio da desigualdade econômica e impedir a desigualdade no campo da política impedir a exclusão no campo da política é isso a ética da política a realização da justiça por isso a prática democrática pertence ao campo do exercício da justiça por isso Aristóteles distingue entre a praxis e a poesis entre a praxis e a técnica por que? se a política for considerada uma técnica isto é uma prática reservada a especialistas excluindo os cidadãos ela não será uma prática politicamente ética porque ela comete a injustiça quanto ao direito de igual participação no poder portanto uma política a política neoliberal falarei dela mais pra diante que pensa a política como uma gestão técnica da administração é o máximo da falta de ética é o máximo da injustiça política porque ela exclui da participação no poder todo o resto da sociedade para deixá-la por conta dos chamados gestores ou especialistas competentes que tratam o Estado como se fosse uma empresa e não como o campo do exercício da política ou seja a concepção neoliberal é antiética é ela a ausência de ética na política porque ela é o princípio da exclusão e portanto a impossibilidade da justiça participativa é portanto perfeitamente possível e necessário instituir uma ética pública e definir a probidade política pela realização das duas formas da justiça a distributiva e a participativa é isto a ética da política e não a grosseira confusão entre o espaço público e o espaço privado confusão contida na expressão a ética na política como se se tratasse de deslocar os valores da vida privada as virtudes e os vícios morais das pessoas privadas dos governantes para a vida pública quando a política nasceu justamente para realizar a distinção entre o público e o privado essa confusão entre o privado e o público nos faz deslizar para uma atitude paradoxal porque ela é pré-moderna e pós-moderna ao mesmo tempo a concepção pré-moderna da política considera é a concepção medieval da política considera o governante não como um representante dos governados mas como representante de um poder mais alto Deus a razão a humanidade a natureza esse poder mais alto confere ao governante um poder de decisão pessoal e único para ser digno de governar o dirigente deve possuir um conjunto de virtudes que atestam o seu bom caráter do qual dependem a paz a segurança e a ordem o governante virtuoso ou o príncipe virtuoso é um espelho no qual os governados devem refletir-se imitando as suas virtudes pessoais de modo que o espaço público é idêntico ao espaço privado das pessoas de boa conduta e a corrupção é atribuída ao mau caráter ou ao vício aos vícios do dirigente e por isso nessa concepção criticam-se os vícios do tirano mas nunca se examina a própria tirania como instituição política por sua vez a concepção pós-moderna essa na qual nós vivemos aceita a submissão da política aos procedimentos da sociedade de consumo e da sociedade de espetáculo ela se torna indústria política e dá ao marketing a tarefa de vender a imagem do político e reduzir o cidadão à figura privada do consumidor para obter a identificação do consumidor o eleitor com o produto candidato o marketing produz a imagem do político enquanto pessoa privada características corporais preferências sexuais preferências culinárias literárias esportivas hábitos cotidianos vida em família os bichinhos de estimação e por aí vai a privatização das figuras do político e do cidadão privatiza o espaço público por isso a avaliação ética dos governos não possui critérios próprios a uma ética pública e se torna uma avaliação das virtudes e vícios privados dos governantes exatamente como no caso pré-moderno e a corrupção então é atribuída ao mau caráter dos dirigentes e não a má qualidade das instituições públicas em contrapartida a concepção moderna da política funda-se na distinção feita já por Aristóteles entre o público e o privado portanto ela se funda na ideia de república volta-se para as práticas da representação e da participação portanto para a ideia de democracia e centra o seu alvo na qualidade das instituições públicas um exemplo contundente da concepção moderna da política pode ser encontrado em Espinosa na abertura do tratado político ele abre o tratado político escrevendo o seguinte uma cidade cuja salvação depende da palavra dada por alguém e cujos assuntos para serem bem dirigidos exigem que seus condutores ajam lealmente não terá a mínima estabilidade ao invés para que a cidade possa durar as coisas públicas devem estar institucionalizadas de tal maneira que aqueles que as administram quer se conduzam pela razão quer pela paixão não possam ser induzidos a amar fé ou a agir desonestamente pouco importa a estabilidade da cidade o motivo interior que tenham os homens para administrar corretamente as coisas públicas desde que elas sejam corretamente administradas a liberdade de ânimo ou a força de espírito é uma virtude privada a virtude necessária à cidade é a segurança e a estabilidade trazidas pela boa qualidade das instituições e pelas leis com isso então eu passo estabelecido o espaço no qual nós podemos pensar a política eu passo agora a questão propriamente da democracia nós estamos acostumados a aceitar a definição liberal da democracia como regime da lei e da ordem para a garantia das liberdades individuais visto que o pensamento e a prática liberais identificam liberdade e competição essa definição da democracia significa em primeiro lugar que a liberdade se reduz a competição econômica da chamada livre iniciativa e a competição política entre partidos que disputam eleições significa em segundo lugar que há uma redução da lei à potência judiciária para limitar o poder político defendendo a sociedade contra a tirania pois a lei garante os governos escolhidos pela vontade da maioria e em terceiro lugar significa que há uma identificação entre a ordem e a potência dos poderes executivo e judiciário para conter os conflitos sociais impedindo sua explicitação e o seu desenvolvimento por meio da repressão significa ainda em quarto lugar que embora a democracia apareça justificada como um valor ou como um bem ela é encarada de fato pelo critério da eficácia que é medida no plano legislativo pela ação dos representantes entendidos como políticos profissionais e no plano do poder executivo pela atividade de uma elite de técnicos competentes aos quais cabe a direção do Estado a democracia é assim reduzida a um regime político eficaz baseado na ideia da cidadania organizada em partidos políticos e se manifesta no processo eleitoral da escolha de representantes na rotatividade dos governantes e nas soluções técnicas para os problemas econômicos e sociais ora há na prática e nas ideias democráticas uma profundidade uma riqueza e uma verdade muito maiores e muito superiores ao que o liberalismo percebe e deixa perceber por exemplo o que significam as eleições muito mais do que a mera rotatividade de governos ou a alternância no poder elas simbolizam o essencial da democracia ou seja que o poder não se identifica com os ocupantes do governo não lhes pertence mas é sempre um lugar vazio que periodicamente os cidadãos preenchem com representantes podendo revogar os seus mandatos se não cumprirem o que lhes foi delegado para representar portanto as eleições marcam o núcleo do poder democrático como um poder vazio um lugar vazio que é por isso que você preenche periodicamente não pertence a ninguém é também característica da democracia que somente nela se torne claro o princípio republicano da separação entre o público e o privado de fato com a ideia e a prática da soberania popular nela se distinguem o poder e o governo o poder pertence aos cidadãos que o exercem instituindo as leis e as instituições políticas ou o estado o segundo o governo é uma delegação de poder por meio das eleições para que alguns no legislativo no executivo no judiciário assumam a direção da coisa pública em outras palavras somente na democracia os governantes não podem identificar-se ao poder nem apropriar-se privadamente dele que significam as ideias de situação e oposição maioria e minoria cujas vontades devem ser respeitadas e garantidas pela lei elas vão muito além dessa aparência elas significam que a sociedade não é uma comunidade una e indivisa voltada para o bem comum obtido por consenso mas ao contrário que a sociedade está internamente dividida que as divisões são legítimas e que elas devem poder expressar-se publicamente da mesma maneira as ideias de igualdade e liberdade como direitos civis dos cidadãos vão muito além da sua regulamentação jurídica formal elas significam que o cidadão são sujeitos sujeitos de direitos e que onde tais direitos não existam nem estejam garantidos tem-se o direito de lutar por eles e exigir-los é esse o coração da democracia a criação de direitos e por isso mesmo como criação de direitos ela está necessariamente aberta aos conflitos e às disputas o que é um direito? um direito difere de uma necessidade ou uma carência e de um interesse de fato uma necessidade ou uma carência é algo particular ou específico um grupo pode ter necessidade de água outro de comida um grupo social pode ter carência de transporte o outro de hospitais no caso do Brasil tem carência de todas essas coisas de uma vez só mas eu estou fazendo a distinção eu vou voltar depois a nossa carência mas simplesmente para ficar claro que uma carência é sempre uma carência específica é o transporte é a escola é a água é a carência de alguma coisa específica a marca da carência é que ela é sempre particular e isso vai ser a marca do interesse também então um interesse também é algo particular específico dependendo do grupo ou da classe social que o deseja necessidades ou carências assim como os interesses tendem a ser conflitantes porque eles exprimem as especificidades ou particularidades de diferentes grupos sociais e das classes sociais um direito porém ao contrário de necessidades carências e interesses não é particular nem específico ele é geral e universal ele é válido para todos os indivíduos todos os grupos e todas as classes sociais assim por exemplo a carência de água e de comida manifesta algo mais profundo o direito à vida a carência por moradia ou transporte também manifesta algo mais profundo o direito a boas condições de vida da mesma maneira o interesse por exemplo o interesse dos estudantes exprime algo mais profundo o direito à educação e à informação em outras palavras se nós tomarmos as diferentes carências e os diferentes interesses nós veremos que sob eles estão pressupostos os direitos que são sempre universais um direito não difere apenas de necessidades carências e interesses ele se opõe fundamentalmente ao privilégio o privilégio é sempre particular e jamais pode se transformar num direito sem deixar de ser um privilégio enquanto necessidades carências e interesses pressupõem a conquista de direitos os privilégios se opõem aos direitos justamente porque opera com o conflito e com a criação de direitos a democracia não se confina a um setor específico da sociedade no qual a política se realizaria o Estado não a democracia determina a forma das relações sociais e de todas as instituições ou seja ela é o único regime político que é na verdade a forma social da existência coletiva e é por isso que nós podemos dizer que a democracia não institui a política democrática ela institui a sociedade democrática nós dizemos então que uma sociedade e não um simples regime de governo é democrática quando além de eleições partidos políticos divisão dos três poderes da república respeito a vontade da maioria e das minorias ela institui algo muito mais profundo que é a condição do próprio regime político ou seja quando ela institui direitos e essa instituição é uma criação social de tal maneira que é a atividade democrática social da própria sociedade que se realiza como um poder social que determina dirige controla e modifica a ação estatal e o poder dos governantes tanto só a democracia se houver a luta social e a instituição social dos direitos e portanto o controle social do poder estatal essa dimensão criadora torna-se visível quando nós consideramos os três grandes direitos que definiram a democracia desde a sua origem isto é a igualdade a liberdade e a participação nas decisões a igualdade declara que perante as leis e os costumes da sociedade política todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma maneira ora a evidência histórica nos ensina que a mera declaração do direito à igualdade não faz existir os iguais seu sentido e sua importância encontra-se no fato de que essa declaração abre o campo para a criação da igualdade por meio de exigências e demandas dos sujeitos sociais por sua vez a liberdade declara que todo cidadão tem o direito de expor em público seus interesses e suas opiniões vê-los debatidos pelos demais e aprovados ou rejeitados devendo acatar a decisão tomada publicamente ora aqui também a simples declaração do direito à liberdade não a institui concretamente mas a declaração tem a importância de abrir o campo histórico para a criação desse direito por meio da prática e da luta política tanto é assim que a modernidade agiu de maneira a ampliar a ideia de liberdade além de significar liberdade de pensamento e de expressão ela também passou a significar o direito à independência para escolher o ofício o local de moradia o tipo de educação o cônjuge etc as lutas políticas fizeram que na revolução francesa de 1789 um novo sentido da liberdade viesse a se acrescentar aos anteriores quando se determinou que todo indivíduo esse é o terceiro direito e é o considerado o mais importante direito declarado em 1789 porque é ele que define a questão da liberdade esse direito diz o seguinte todo indivíduo é inocente até a prova em contrário e a prova deve ser estabelecida perante um tribunal por meio de provas consistentes e a liberação ou a punição só podem ser dadas de acordo com o que estipula a lei a seguir com os movimentos socialistas acrescentou-se à liberdade o direito de lutar contra todas as formas de tirania censura e tortura e contra todas as formas de exploração e dominação social econômica cultural e política o mesmo se passou com o direito a participação no poder que declara que todos os cidadãos têm o direito de participar das discussões e deliberações públicas votando ou revogando decisões o significado desse direito só se tornou explícito com as lutas democráticas modernas que evidenciaram que nesse direito é afirmado que do ponto de vista político todos os cidadãos têm competência para opinar e decidir porque a política não é uma questão técnica de eficácia administrativa e militar nem uma competência científica um conhecimento especializado sobre administração e guerra mas é a ação coletiva a política é a decisão coletiva quanto aos interesses e aos direitos da própria sociedade ou seja o que o direito à participação impede é que se considere a competência do especialista como lugar da decisão em suma é possível observar que a abertura do campo dos direitos que definem a democracia explica porque as lutas populares por igualdade e liberdade puderam ampliar os direitos políticos ou os direitos civis e a partir destes criar os direitos sociais direito ao trabalho à moradia saúde transporte educação lazer cultura e os direitos das chamadas minorias as mulheres os idosos os negros os homossexuais as crianças os índios o direito à segurança planetária as lutas ecológicas e contra as armas nucleares e hoje o direito contra as manipulações da engenharia genética por seu turno as lutas populares por participação política ampliaram os direitos civis direito de opor-se à tirania à censura à tortura direito de fiscalizar o Estado por meio de organizações da sociedade as associações os sindicatos direito à informação direito à publicidade das decisões estatais assim a sociedade democrática institui direitos pela abertura do campo social à criação de novos direitos direitos reais e pela ampliação de direitos existentes através dos novos direitos é por isso que nós podemos afirmar que a democracia é a única sociedade e o único regime político que considera o conflito legítimo o conflito não é obstáculo ele é a constituição mesma do processo democrático essa talvez seja uma das maiores originalidades da democracia não só ela trabalha politicamente os conflitos entre as necessidades as carências e os interesses as disputas entre organizações partidos políticos as eleições os governantes mas ela procura instituir essas diferenças como direitos que como tais exigem ser respeitados e reconhecidos mais do que isso na sociedade democrática indivíduos e grupos se organizam em associações movimentos sociais movimentos populares as classes se organizam em sindicatos e partidos criando um poder social que direta ou indiretamente limita o poder do Estado e por isso ela é a sociedade verdadeiramente histórica porque uma vez que ela cria direitos e acolhe o conflito ela está aberta ao tempo ao possível a transformação e ao novo resumindo então o percurso feito até aqui sobre a democracia eu direi que a democracia ultrapassa a simples ideia liberal de um regime político identificado a forma de um governo e deve ser tomada como a forma geral de uma sociedade seus principais aspectos como sociedade democrática podem ser assim resumidos um forma sociopolítica definida pelo princípio da isonomia a igualdade dos cidadãos perante a lei e da exegoria o direito de todos para expor em público as suas opiniões vê-las discutidas aceitas ou recusadas em público tendo como base a afirmação de que todos são iguais porque são livres isto é ninguém está sob o poder de um outro porque todos obedecem as mesmas leis das quais todos são autores autores diretamente numa democracia participativa indiretamente numa democracia representativa onde o maior problema de uma democracia numa sociedade de classes é o da manutenção desses seus dois princípios a igualdade e a liberdade sob os efeitos da desigualdade real dois forma sociopolítica na qual ao contrário de todas as outras o conflito é considerado legítimo e necessário buscando mediações institucionais para que possa exprimir-se a democracia não é o regime do consenso ela é o regime do trabalho sobre os conflitos e dos conflitos de onde emerge o consenso ou seja o nosso ponto de partida não pode ser o consenso o nosso ponto de partida tem que ser o dissenso o conflito e o trabalho real desse dissenso e desse conflito para chegar a um consenso que é sempre provisório donde uma outra dificuldade democrática nas sociedades de classes como operar com os conflitos quando eles tem a forma de uma contradição e não apenas de uma oposição três forma sociopolítica que busca encontrar as dificuldades acima apontadas a respeito da igualdade da liberdade e da participação forma sociopolítica que busca enfrentar as dificuldades acima apontadas conciliando o princípio da igualdade e da liberdade e a existência real das desigualdades bem como o princípio da legitimidade do conflito e a existência das contradições introduzindo para isso a ideia de direitos econômicos sociais políticos e culturais graças a essa ampliação do sentido dos direitos os desiguais conquistam igualdade entrando no espaço político para reivindicar participação nos direitos existentes mas sobretudo para criar novos direitos eles não são novos porque não existiam antes eles são novos porque em vez porque eles surgem a partir de cidadãos novos sujeitos políticos novos que os fazem ser reconhecidos por toda a sociedade quatro pela criação de direitos a democracia surge como único regime político realmente aberto às mudanças temporais e portanto a história é o seu modo de ser cinco única forma sociopolítica na qual o caráter popular do poder e das lutas tende a se evidenciar nas sociedades de classe na medida em que os direitos só ampliam o seu alcance e só surgem como novos pela ação das classes populares contra a cristalização jurídico-política que favorece a classe dominante em outras palavras a democracia moderna permitindo a passagem da democracia liberal à democracia social encontra-se no fato de que somente as classes populares e somente os excluídos as chamadas minorias sentem a exigência de reivindicar direitos e de criar direitos sexto forma política na qual a distinção entre o poder e o governante é garantida não só pela presença das leis e pela divisão das várias esferas de autoridade mas também pela existência das eleições que não significam alternância no poder e sim que o lugar do poder está sempre vazio e o seu detentor é a sociedade que escolhe periodicamente um ocupante sétimo a sociedade é democrática quando além de eleições partidos políticos divisão dos poderes da república respeito à vontade da maioria das minorias institui direitos novos e finalmente oito dada a relação entre os direitos e a defesa dos cidadãos como seres racionais livres e responsáveis na democracia a ética e a política são inseparáveis porque ambas se voltam contra a violência e é da violência então que eu vou tratar agora para finalizar a minha aula espero que vocês aguentem mais uns minutinhos é evidente que no capitalismo são imensos os obstáculos à democracia pois o conflito dos interesses é na verdade expressão do fundamento mesmo da divisão social ou seja a contradição entre o capital e o trabalho e portanto a exploração de uma classe social por outra assim por exemplo se é verdade que as lutas populares nos países de capitalismo central ou metropolitano ampliaram os direitos dos cidadãos e que a exploração dos trabalhadores diminui muito com o estado do bem estar social também é verdade no entanto que houve um preço a pagar a exploração mais violenta do trabalho pelo capital recaiu sobre os trabalhadores dos países da periferia do sistema por outro lado também é inegável em toda parte a fragilidade dos direitos políticos e sociais sob a ação do neoliberalismo e portanto do encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado do mercado sob a forma da privatização ou da desregulação além disso além disso ao abandonar os investimentos dos fundos públicos nos serviços e direitos sociais e ao destinar os fundos públicos ao aumento da liquidez do capital para o desenvolvimento de novas tecnologias o estado neoliberal põe em risco todos os direitos econômicos e sociais conquistados pelas lutas populares o direito a participação política também encontra obstáculos sobre os efeitos da divisão social entre dirigentes e executantes ou aquilo que eu chamo a ideologia da competência técnico-científica isto é a afirmação de que quem possui conhecimentos está naturalmente dotado do poder de mando e de direção iniciada na esfera da produção econômica essa ideologia se propagou para a sociedade inteira e se vê assim como divisão social vê-se assim que a divisão social das classes é sobredeterminada pela divisão entre os competentes que supostamente sabem e por isso mandam e os incompetentes que supostamente nada sabem e por isso obedecem dessa maneira o direito a representação política diminui porque ele se restringe aos chamados competentes os quais evidentemente pertencem à classe economicamente dominante que assim dirige a política segundo os seus interesses e não de acordo com a universalidade dos direitos e não podemos pôr em segundo lugar os empecilhos postos à democracia pelos meios de comunicação de massa que inviabilizam o direito à informação não apenas o direito de receber a informação como o direito de produzir na medida em que as mídias são empresas capitalistas elas produzem elas não transmitem elas produzem as informações de acordo com os interesses privados dos seus proprietários e das alianças econômicas e políticas destes grupos detentores do poder econômico e político criando assim obstáculos a verdadeira participação política todas essas dificuldades aumentam quando nós consideramos os principais efeitos da política neoliberal recusando toda e qualquer correlação entre a distribuição da riqueza o direito à igualdade e a distribuição do poder o direito à participação a política neoliberal destrói a democracia como espaço de criação e conservação de direitos e como legitimidade das contradições sociopolíticas ou da luta de classes reduzindo-se a proteção dos indivíduos contra problemas urbanos e a delinquência a função do Estado aparece como dupla primeiro ele deve excluir sem danos aparentes a ideia do vínculo entre justiça social e igualdade socioeconômica e em segundo ele se desobriga de lidar com o problema da exclusão e da inclusão das camadas populares desobrigando-se portanto do que ele chama de o perigo da distribuição da renda o neoliberalismo propõe que os recursos públicos ou fundo público seja dirigido para a acumulação e reprodução do capital e por isso não somente ele propõe a saída do Estado da regulação da economia e do setor de produção propondo a privatização das empresas públicas mas ele propõe e exige a saída do Estado lá onde jamais se imaginaria que o Estado devesse sair a saída do seu setor de garantia dos direitos sociais saúde educação moradia cultura etc são transformados em serviços vendidos e comprados numa palavra o que se deu foi a privatização dos direitos sociais os direitos sociais se tornaram mercadoria que você compra e vende no mercado todas então o Estado se desincumbe da garantia dos direitos sociais e portanto da distribuição da renda mas o próprio Estado é concebido tendo como modelo a empresa privada e a política é definida como gestão do setor público de acordo com os padrões e os critérios do mercado e não como governo da sociedade e poder público dessa maneira o neoliberalismo se caracteriza pelo alargamento do espaço privado dos interesses de mercado e o encolhimento do espaço público democrático dos direitos e a essas dificuldades nós devemos acrescentar uma última que é a natureza da sociedade brasileira como uma sociedade violenta e autoritária a nossa sociedade é marcada pelo predomínio do espaço privado sobre o espaço público tendo no seu centro a hierarquia familiar e ela é verticalizada em todos os seus aspectos na nossa sociedade as relações sociais as relações intersubjetivas são sempre realizadas como a relação entre um superior que manda e um inferior que obedece basta você tem um conflito a primeira coisa que um diz para o outro é você sabe com quem está falando a primeira coisa é verticalizar a relação ela é sempre vertical você tem sempre alguém que é superior e alguém que é inferior isso é dentro da família é na escola é no trabalho onde você vai a sociedade brasileira não opera com as relações sociais e intersubjetivas como relações entre sujeitos iguais ela opera sempre com a desigualdade com uma desigualdade dada por natureza começa no espaço da família e se estende para o resto da sociedade as diferenças e as assimetrias são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a relação de mando e obediência o outro jamais é reconhecido como sujeito nem como sujeito de direitos ele jamais é reconhecido como uma subjetividade ou como uma alteridade as relações entre os que se julgam iguais são de parentesco de compadrio de cumplicidade e entre os que são vistos como desiguais o relacionamento toma a forma do favor da clientela da tutela da cooptação e quando a desigualdade é muito marcada ela assume simplesmente a forma da opressão na nossa sociedade existe a recusa tácita e as vezes explícita de fazer operar o mero princípio liberal da igualdade formal e a dificuldade para lutar pelo princípio da igualdade real as diferenças são postas como desigualdades as desigualdades como inferioridade natural no caso das mulheres dos trabalhadores dos negros dos índios dos migrantes dos idosos ou como monstruosidade no caso dos homossexuais dos transexuais no nível do gênero na nossa sociedade existe a recusa tácita e as vezes explícita de operar com o mero princípio liberal da igualdade jurídica e a dificuldade contra todas as formas de luta contra a opressão social e econômica no Brasil para os grandes a lei é privilégio para as camadas populares a lei é repressão a lei não figura o polo público do poder e da regulação dos conflitos ela nunca define direitos e deveres dos cidadãos porque a tarefa da lei é conservar privilégios e exercer a repressão é por esse motivo que as leis aparecem como inócuas como inúteis como incompreensíveis feitas para serem transgredidas e não para serem transformadas o poder judiciário é claramente percebido pela população como distante e secreto representante dos privilégios das oligarquias e não dos direitos da generalidade social na nossa sociedade os conflitos não são ignorados eles recebem uma significação precisa eles são considerados sinônimos de perigo crise e desordem e por isso aos conflitos se oferece uma única resposta a repressão para as camadas populares e o desprezo condescendente pelos opositores em geral na nossa sociedade está bloqueada a esfera pública da opinião como expressão dos interesses e dos direitos de grupos e classes sociais diferenciados e antagônicos os meios de comunicação monopolizam a informação e o consenso é confundido com a unanimidade de sorte que a discordância é vista ou como ignorância ou como perigo na nossa sociedade é operada a naturalização das desigualdades econômicas e sociais a desigualdade salarial entre homens e mulheres brancos e negros brancos e índios a exploração do trabalho infantil e dos idosos são considerados naturais a existência dos sem terra dos sem teto dos desempregados é atribuída à ignorância e à preguiça e à incompetência dos miseráveis a existência das crianças sem infância é vista como tendência natural dos pobres à criminalidade do mesmo modo existe naturalização das diferenças étnicas postas como desigualdades raciais entre superiores e inferiores das diferenças religiosas e das diferenças de gênero assim como naturalização de todas as formas visíveis e invisíveis da violência a sociedade brasileira está polarizada entre as carências absolutas das camadas populares e os privilégios absolutos da classe dominante e portanto ela está estruturalmente feita para bloquear a criação e a garantia de direitos o núcleo definidor da democracia é muito difícil ter democracia nessa sociedade obrigada professora Marilena essas palmas já exprimem o quão é clara e iluminadora foi a sua palestra e apesar de que a senhora falou que o quadro é de pessimismo mas a esperança brilhou nas suas palavras e eu queria eu queria lembrar uma frase de um dos grandes jesuítas que tivemos no século XX que foi o padre Pedro Arrubo superior da companhia entre 1965 e 1983 que ele dizia sou otimista porque acredito em Deus e acredito no ser humano então sua palestra com certeza nos vai manter nessa estrada de buscar essa forma do existir social do existir em comum que é a democracia muito obrigado obrigada